Uma inspiração para o OM. Inspira. OM 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 Tome consciência do fluxo de ar pelas suas narizas. OM Observe o ar entrando e saindo. OM Na inspiração, o ar sobe e vai para o topo da sua cabeça. OM Tome consciência desse movimento ascendente na inspiração. OM OM Deixando cada vez mais seu sistema um pouco mais leve e flutuante. OM OM A cada inspiração, o ar entra pela sua nariz. E vai para o topo da sua cabeça. OM OM Bebe agora a sua mente para caminhar sobre um terreno. Deixe-me dar alguns passos. E com alguém puxando um pouco a parte de trás das suas costas, ali perto das escápulas. continuem caminhando com esse terrenos como se você tivesse uma asa te suspendendo, te içando. E continuem caminhando como um anjo meio que na ponta dos pés. OM Observe a relação da leveza com a ponta dos pés. OM OM Colcanhar fora do chão e um passo gracioso, meio que de bailarina, suave e leve, como se salva pelas costas. OM 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 Caminho, caminho, em longas distâncias, como se não houvesse nenhum peso nos seus calcanhares. Apenas o vento levando e você sendo como uma pluma, carregado, simplesmente flutuando na ponta dos pés. OM 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 Uma sensação de fácil movimento pela leveza nas suas costas. OM OM Deixe que a sua mente agora mergulhe em um lago ou em uma piscina. OM 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 Observe a inspiração fazendo com que seu corpo fique mais flutuante, leve. e, na expiração, o corpo perdendo um pouco da leveza. OM Inspira, desde que o ar expanda os pulmões, a base do pulmão. OM Inspira e incha o peito do pombo no bom sentido, fazendo com que haja espaço por todo quanto é canto do seu tórax. OM Aumentando o volume, falando com que haja espaço para o taking e, esta na gál behind o seu pulmão, expandindo a caixa toráxica, expandindo a base do pulmão, abrindo todo a extensão do pulmão e expire. Continue empolhando no lago, no mar, em algum lugar plácido, tomando consciência da sua respiração por completo, inspira, região clavicular, região torácica, base do pulmão, inspira, inspira e aos poucos deixe o ar sair, suavemente, mais uma vez, permita que haja uma expansão de todo o seu pulmão, abrindo as costas, esticando o diafragma para baixo e relaxando o diafragma, suam, amam, suam, amam, veja que a sua mente agora se sente para almoçar ou para fazer alguma refeição mais ayurveda feliz, substanciosa, deixe ali na sua frente um belo prato de lasanha, olhe para essa brigadeiro, bolo e tal e comece a tacar pimenta nessa refeição, pimenta, 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 até você estiver cuspindo fogo, chorando lágrimas e observe a relação de como o picante permite que você fique mais leve diante da alimentação, muita pimenta se for necessário, de preferência uma pimenta seca, desedratada, pimenta calabresa, malagueta, o que seja, inspira, expira e se para você pimenta for muito difícil, joga cominho, joga tempero, assim, orégano e tal, mas entope aquilo de tempero e observa a sua relação com essa comida, veja se ela continua da mesma forma ou se você acende um pouco mais leve, observe a sensação de leveza no teu sistema digestivo, deixando com que você levante da cadeira com facilidade, sem precisar se apoiar, sol, ao inspirar, faça um movimento com a sua mente, como se você tivesse os braços levantando pelas suas costas, os braços físicos podem ficar parados, inspira e deixe que esses quatro braços de trás subam e acendam, expira, tome consciência do danavaio, inspira, fazendo massagem ao redor algumする a você. A refrenagem ao redor de apenas alla vida suba e fora suba e deixe que você este fundo de escravo, exerce que sua sentia espira, espira e sightsio do dancimento deima espaço para fuel externo disponível, salva de Excellent training and humanra沖 do pico, pode ser um plano alto, deixe que o céu fique um pouco mais perto, inspira, respira, tome consciência da altitude, fazendo impacto na nossa mente, no nosso sistema. O simples fato de estar ali, em um lugar de mais de mil metros de altura, observe o fluxo do plano em você, apenas por estar em um lugar alto, bem alto, som, 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 relaxa, deixa sua mente agora, entrar num avião pronto para decolar, o avião é bem seguro, relaxa, apenas inspira, respira, e os turbinos de motores começam a se ligar, o avião começa a se acelerar, 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 e cada vez mais ele vai fazendo você grudar na cadeira até que ele sobe, decola, você perde o contato com o chão, você cola na cadeira, depois você vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, o avião continua subindo, subindo, e sua mente ficando mais leve, mais leve, mais leve, até que ele alcança uma atitude de estar. Observe o impacto de estar num avião, o simples fato de estar voando nove avião, como isso traz muito atributo de lagu para a mente. Observe o fluxo do plano. Sol, 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 sol. Permita que a sua mente deixe esse avião tranquilamente, calmo, aterrissando de novo na planeta da terra com asa de anjo, tudo bem, tudo certo, indo parar numa praça de alimentação de shopping sempre, com um monte de gente falando, ou num bandejão de universidade, muita gente falando, 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 por todos os lados. Falando, 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 Observe o impacto de tanto som. Então, as pessoas comendo ali uma alface comendo alguma coisa, uma pipoca, pipoca com alface, um deles. Um deles. Inspire falando. Observe o poder da fala, principalmente de muita fala ao mesmo tempo. Trazendo a energia para cima e para o topo da cabeça. Agora, deixe sua mente entrar num cinema, em alguma comédia, onde tem muita gente rindo. Observe o poder do riso e como o fluxo do prana acende, descola você das suas preocupações, fazendo com que você fique mais leve, em algum grau também relaxado. Deixe que essa risada se prolongue, ao ponto de ela ficar praticamente histérica, de você nem conseguir parar de rir tanto. Muita gente gargalhando e você para, 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 não aguenta mais rir. Observe. Muita fala, muito riso. Muita fala, muito riso, muita fala, muito riso, muita fala, muito riso. Como que isso mexe com o vato. Como que isso deixa seu sistema para fora da caixinha. Observe o vato nesse instante fora da caixinha. Consente muito movimento ascendente dentro do seu sistema. Inspira. Expira. Mais uma vez, com a asa de anjo, deixe que o teu vata de novo pose dentro do teu corpo. Por fim, mexa no seu Instagram, no celular, principalmente o Instagram, fica com o dedinho indicador, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, cada vez mais bateado, para cima, para cima, aumentando, aumentando, aumentando o fluxo ascendente, a leveza no sistema. Observe como o teu foco vai todo embora e o vata de novo, lá para fora da caixinha. Uma última vez, permita que as suas asas de anjo acomodem o seu vata de novo dentro do seu corpo. Observe o fluxo do prano no seu sistema. Sol. Sol. Veja que o teu sistema recorde essa experiência. O Guna Lagu permite um movimento mais fácil e também um movimento mais arredido, louco, descontrolado. Os dois fazem parte do mesmo atributo. E relaxe todos os seus esforços. Relaxe completamente os seus ombros, seus braços, cotovelas, antebraços, mãos e mãos. Aum. Aum. Ong. Xante 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 Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!